Porque ela praticamente, ela nos deixou todo esse exemplo. Amém? Fale graças a Deus. Graças a Deus. Pega, a mulher é canandéia. A mulher é canandéia. Fale graças a Deus. Então, em primeiro lugar, a mulher é canandéia, irmãos. Ela era uma estrangeira. Ela não era do povo de Deus. Não era judéia. Judia. Não era do povo judo. Não pertencia ao povo judeu. Amém? Amém. Então, quando Deus disse, sim, o meu povo que se chama pelo meu nome, irmãos, Ele não está se referindo a um povo, só a Israel. Amém? Ele sempre, só a Israel. Não é verdade? Ele está se referindo ao povo, Que ao povo, irmãos, que se prontificar a chamar pelo nome dele. Não importa de que nação seja. Não importa, amém, irmãos? De que raça seja. Não importa, irmãos amados. Fale graças a Deus. Se esse povo é estrangeiro, se esse povo, né, é brasileiro, é louvado e seria a Deus. É americano, não sabe, irmãos? Não importa. O que importa é que se o povo dele, que se chama pelo nome dele. Então, quem é o povo dele, irmãos? O povo dele é aquele que tem fé nele. É aquele que confia nele. É aquele que crê nele. É aquele que a sua esperança é ele. Fale glória a Deus. A sua esperança é ele, irmãos. Certo? Então, está aqui, irmãos. A mulher cananéia, ela nos deixou um grande exemplo. Que a gente aqui se faz ser povo de Deus. Certo? Quer se fazer povo de Deus? Siga o exemplo dela. Amém? Vamos nos fazer povo de Deus, irmãos? Siga o exemplo da mulher cananéia. Porque mesmo ela sabendo que ela era estrangeira. Mesmo ela sabendo que não tinha nacionalidade, irmãos, com o povo de Deus. Né? Mesmo ela sabendo, fale graças a Deus. Que não era judia, que não era judia, né? Aleluia! Que não era líder de Israel. Mesmo assim, ela buscou a Deus. Glória! Ela procurou a Deus. Amém! Certo, irmão? Glória! Ela se milhou a Deus. Aleluia! Fale graças a Deus! Graças a Deus! Aleluia! Louvado seja a Deus! Glória! E levantando-se dali, foi para o esterro de Tiro e de Sidon. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia esconder-se. Mas uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, amém, irmão? Amém! Ouvindo falar dele, foi e dançou-se aos seus pés. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Aleluia a Jesus! Então, que maravilha, irmão! Então, a Bíblia não fez nem essa questão de falar o nome dela. Porque quem tem fé, irmão, não precisa estar divulgando o nome, estátua, não é, irmão? Não precisa estar, olha eu aqui, né, irmão? Ninguém vai acabar, né, irmão? Com a minha vida, né? Olha eu aqui, não. Fale glória a Deus. A própria fé da pessoa vai se identificar dela. Amém, irmão? A própria fé dela vai fazer com que ela venha ter destaque. A própria fé dela vai fazer com que ela cresça, irmãos. A própria fé dela vai fazer com que todos olhem e vejam o poder de Deus sobre ela. A própria fé dela, irmão, vai atrair pessoas de fé até a ela. A própria fé dela, amém, irmãos? Amém! Fale graças a Deus. Amém! Fale honrar a Deus de uma forma, irmãos, que o céu vai se abrir. Né? Deus vai ouvir, irmãos, de uma forma que vai surpreender a muitos. Amém, irmão? E muitos vão serem surpreendidos por essa pessoa. Não é verdade, irmão? Louvado seja Deus. Então, Jesus estava querendo se esconder, não é, irmão? Não pode se esconder. Amém? Amém! Então, amados, ela não olhou se o povo dela era inimigo dos judeus. Não olhou, irmão? Né? Ela não olhou nada disso, irmãos. Fala em glória a Deus. Fala em glória a Deus. Não olhou que se era desconjurada pelos judeus. Não olhou se os judeus faziam pouco caso dela. Ela não olhou nada disso, irmãos. Fala em graça a Deus. Fala em graça a Deus. Ela olhou a fé. Ela foi movida pela fé. Convulsida pela fé. Viver. Ela estava vivendo pela fé. Ela estava, irmão, sendo dirigida aqui e motivada pela fé. Fala em graça a Deus. Nada para ela existia naquele momento, irmãos. Né? Para ela... Porque quem tem fé em Deus, irmãos? Não olha nada. É, irmão? Não olha nada. Não. Eu não posso porque eu sou isso, sou aquilo. Eu não posso porque minha nação proíbe. Eu não posso porque minha cultura proíbe. Eu não posso porque meus princípios proíbem. Eu não posso porque... Amém, irmão? E aí vai. É, irmão? Vai indo, vai indo, vai indo. Eu não posso porque minha família não é, né? Eu não posso ir para o igreja de Cristo porque minha família não é. Não é isso, irmão? Quem tem fé, filhinha, não é? É a busca de Deus. Vai na busca de Deus, irmão. É a fé. Vai glória a Deus. Não porque minhas irmãs não aceitaram a fé. Porque, não, irmão, quem tem fé em Deus não olha nada disso. Meus irmãos, né? Não é crente. Só eu. É você, irmão. Graças a Deus. Aleluia. Fale glória a Deus. Glória a Deus. Então, quem, irmão, se amarelo, motivado pela fé, incentivado pela fé, amém? Movido por fé, é que nem essa mulher. Vive que nem essa mulher. Fale graças a Deus. Então, ela não importava, irmão. Se lá a lei dos samaritanos é que quem se unisse com os judeus ia levar oitenta chibatadas, Para ela, tanto faz o que tanto fez, irmão. Ela queria o abenço de Deus na vida dela. Ela queria a cura da filha dela, amém, irmão. Queria a libertação da filha dela. Não importava quem disse e me deixou de dizer, amém, irmãos. O disse e me disse. Vai para lá, amém, irmão. Que ela queria, irmãos amados, ali, realmente, que ela havia já determinado no coração dela, irmão. Já determinado pela fé dela. Que iria avançar a bênção de uma forma ou de outra ou de outra ou de outra, irmão. Amém? Ou de uma forma ou de outra. Fale glória a Deus. Ela iria avançar a bênção. Fale graças a Deus. Aí a Bíblia faz questão de dizer que ela era grega, né? E esta mulher era grega e cirofinícia. De nação. Certo? E rogava que ele expulsasse. Da sua filha o demônio. Amém, irmão? Amém. Então, vamos dizer. Jesus, né? Expulsa o demônio da minha filha, né? Expulsa, Jesus. Pinha diuda. Minha filha está miseravelmente atormentada para aqueles espíritos, né? Para aqueles demônios. Expulsa, Jesus. Aleluia. Fale glória a Deus. Mas era pequeno, meu irmão. Como se tivesse afrita, né? Como se tivesse aquela dependência. Como se tivesse aquela carência. Saciado por Jesus. Falei graças a Deus. Mas era pedida da alma. Era pedida de coração. Era pedida, irmãos. Amém? Amém. Cremando. Amém? Amém. Louvado seja a Deus. Mas Jesus disse. Deixa primeiro saciar os filhos. Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar os cachorinhos. Amém? Amém. Jesus, em outras palavras, quis dizer aqui. Por que você não pede ao seu Deus? Ao seu Deus que vocês servem. Que vocês adoram. Que é semelhante ao cachorro. Então, vocês pedindo a eles, estão se julgando cachorrinhos. Amém, irmão? Amém. Fale glória a Deus. Glória a Deus. Então, não é certo eu pegar o pão da boca dos filhos e deitar os cachorrinhos. Amém, irmão? Amém. Porque os deuses que eles se viam, irmãos, eram deuses com as imagens de cachorro. Os samaritanos adoravam esse Deus. Certo, irmão? Mas, fale glória a Deus. Fale a Deus. Você acha que é certo eu pegar o pão dos filhos e deitar a vocês? Ela, porém, escondeu e disse-lhe. Amém? Sim, Senhor. Mas, também, os cachorrinhos comem das migalhas caindo embaixo da mesa dos seus senhores. Amém, irmãos? Amém, da glória a Deus. E os seus filhos. Fale glória a Deus. Amém, Jesus. Então, olha aí. Elas se olham. Então, ele diz. Por essa palavra, vai. O demônio já saiu da tua filha. Amém, irmão? Amém. Por essa palavra, vai. O demônio já saiu da sua filha. E Mateus diz assim, irmãos. Mulher grande é a tua fé. Mulher grande é a tua fé. Por essa palavra, vai. O demônio já saiu da tua filha. Aleluia. Mulher grande é a tua fé. Por essa palavra, vai. Aleluia. O demônio já saiu da tua filha. Para a sua filha. Para a glória a Deus. 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 E indo ela para a sua casa. A sua filha ditada sobre a cama. Aleluia. E que o demônio já tinha saído. Palmas para os senhores. Isso é que é fé, irmão. É que as pessoas ainda tem que... A gente tem que... Meu Deus do céu. Fale graças a Deus. Pedir a Deus, irmãos. A gente tem que descobrir a origem da nossa fé. A origem da fé que há em nós, irmãos. Fale graças a Deus. Porque essa mulher descobriu, irmãos. A essência da fé, né? Que estava nela. O poder da fé que estava dentro dela. É grande, irmão. Sabia? O poder da fé que está dentro de você é grande, irmão. Mas você precisa despertar nessa fé. Descobrir muito de você. Amém, irmãos. Que essa fé que você tem, irmãos. É inabalável. Essa fé. Ela conquista o impossível, né, irmãos. Ela faz o impossível. Fale graças a Deus. Essa fé pode acontecer, irmãos. A fé. Fale que você tem, irmão. É como você. A fé que você tem, irmão, faz o inferno perecer, né, não é? A fé que você tem, irmãos. O inferno treme, treme. Por isso que ele quer abalar, né? Luta para abalar. Minha fé, a sua fé, a nossa fé, irmão. O demônio luta, né? O inferno investe. O inferno investe, irmão. Na igreja. Porque o povo de Deus é um povo de fé, é um povo que creia, um povo que... Jesus, irmãos. Fale graças a Deus. Graças a Deus. De receber um milagre, né? Sobre a sua filha. Abre, irmãos. De receber a libertação da sua filha. Amém? Glória a Deus. Palmas para a Olimpílias. 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 Palmas para a Olimpílias.